Santo Deus, Tu és a vida em mim, o amor que não tem fim, pra sempre Santo o Deus Tu és a vida em mim, o amor que não tem fim, Tu és Senhor e Rei, pra todos sempre és Santo Deus que o mundo inteiro fez, e no ventre me formou É Senhor, é Senhor, das estrelas lá do céu, reinas em meu coração É Senhor, é Senhor, a solidão nunca mais Sou levado em Teus braços de amor, até o dia amanhecer Tu és a vida em mim, Tu és destino meu, usa-me, usa-me, usa-me Poder Tu tens, Jesus, poder Tu tens, Jesus, me achego a Tua luz Usa-me, 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 usa-me a vida em Tuas mãos Usa-me, usa-me a vida em Tuas mãos Usa-me, 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 usa-